Olá viajantes, tudo bom com vocês? Mais um passeio aqui pela região dos Bandeirantes, no interior de São Paulo e o vídeo de hoje é aqui da cidade de Itu, que é conhecida como a cidade dos exageros mas hoje eu vim conhecer o Parque Geológico do Varvito que é uma rocha sedimentar da época da Era do Gelo esse parque, apesar de pequeno, é muito bonito, muito curioso e tem muita história para contar vem comigo que a gente vai conhecer juntos o Parque do Varvito fica na cidade de Itu, bem perto da capital paulista hoje onde fica o parque, antigamente era uma pedreira que após muitas escavações, foi encontrada essa rocha que contém evidências de uma extensa idade glacial de 280 milhões de anos Varvito é um tipo de rocha sedimentar única formada pela sucessão repetitiva de camadas cada uma delas depositada durante o intervalo de um ano a rocha Varvito é muito rara por isso o parque recebe muitos visitantes todos os anos de outras cidades e até de outros países como turistas, estudantes e pesquisadores o parque é muito bonito com lagos e uma vegetação composta por flores e árvores que dão todo um charme a mais no local então vem comigo através deste vídeo voltar à Era do Gelo em pleno interior de São Paulo Bem pessoal, logo que a gente entra tem um caminho que a gente percorre mais ou menos circular então aqui conta o que é o Varvito tem várias plaquinhas aqui e olha como é bonito, vocês vão ver lá embaixo então aqui tem toda a explicação como se formou o Varvito continuando aqui, olha, glaciações e a idade do Varvito então é uma rocha muito, muito antiga e gente, olha que paisagem linda e esse paredão todo aqui é da rocha Varvito que dá nome ao parque olha só que coisa mais linda, gente que lugar bonito, tranquilo, olha gente, olha que interessante cada filete desses aqui, vamos dizer assim demorou muito tempo para ser formado e pensar que isso aqui existe há milhões de anos, né gente olha só pessoal, aqui onde hoje funciona o parque geológico do Varvito antigamente era uma pedreira, né então eles extraíam as rochas para várias coisas entre elas pavimentar as ruas aqui de Itu e região e conforme foram feitas as escavações em determinada época os geólogos descobriram estudando por aqui, né o Varvito e a importância que ele tem para a cultura para a história e principalmente, né para contar um pouco mais da idade cronológica do nosso planeta e olha pessoal, aqui é muito bonito muito arborizado tem plaquinhas indicativas por exemplo aqui, olha é um jatobá enorme, né vamos continuar então aqui o circuito e só tem nós aqui no parque, gente aqui é canelinha agora eu não sei se é a árvore ou se é essa planta aqui se vocês souberem, escreve aqui nos comentários olha canelinha e olha que lindo, gente aqui temos orelha de macaco e lá para cima eu já estou avistando outro pedaço de rocha do Varvito vamos chegar perto então e aqui é muito interessante porque a gente consegue tocar na rocha, né e cada filete desse aqui, gente quantos anos demorou para se formar, né olha o tamanho desse paredão também olha aqui tem uma plaquinha contando que essa rocha do Varvito aqui trouxe as evidências de vida no antigo lago, né ou seja, tudo aqui há milhões e milhões de anos ficava debaixo d'água vamos seguindo aqui, pessoal porque tem mais um pedaço da rocha do Varvito é bem grande, né afinal de contas aqui era uma pedreira, né olha, gente vamos continuar andando aqui está um dia de muito calor vamos ver o que está escrito ali na placa indicativa ah, com certeza, né proibido escalar as rochas será que tem gente que faria isso? e olha, gente o tamanho do negócio meu Deus do céu, olha encontrei uma informação importante, olha feição sentimentares do Varvito em perfil tem laminações horizontal e cruzada olha só vamos desse lado aqui pra ver o que tem de diferente na rocha olha fala-se sedimentar porque cada lamina foram sedimentadas conforme foi passando os anos, né e a gente está numa parte muito aberta assim que a gente tem a amensidão, né da magnitude dessa rocha porque ela é muito grande e é só um pedaço, né com certeza com a água que foi passando aqui há milhões e milhões de anos atrás essa rocha aqui era muito maior e também teve a extração, né achei uma parte bem bonitinha aqui, pessoal vamos ver o que tem ah, aqui é uma parte que tem um playground para as crianças olha só que bonitinho aqui e eu estou avistando ao fundo mais um pedaço da rocha do Varvito olha, gente tem várias torneiras dessa daqui espalhadas pelo parque é isso mesmo, gente mais Varvito aqui ao fundo inclusive, né, pessoal o parque foi construído em torno da rocha olha chegar bem pertinho aqui, ó uma aranhinha e olha que espaço bonitinho estou estranhando porque nós viemos aqui num sábado e está vazio o parque e é um local que tem muita mata fechada então assim está bem calor hoje e aqui está meio fresquinho sabe então é uma ótima opção de lazer para quem mora aqui em Itu e também para quem vem passear, né olha, gente aqui tem uma área coberta com sanitário e você consegue ver também a rocha por todo o parque e olha cada canteiro bonito, gente colorido florido e o cheirinho então de natureza que delícia, gente olha que interessante aqui ao lado do sanitário tem uma estante de leitura e troca de livros então você pode fazer uma troca de livro você pode pegar e ler aqui encontrar uma sombrinha e fazer uma leitura em meio à natureza vamos continuar então o circuito agora é uma subidinha e depois da subidinha tem mais um lago aqui é muito bonito para tirar fotos pessoal e pessoal já chegando na saída do parque tem mais um playground aqui eu não sei se eles estão reformando não sei o que vai ser essa casinha aqui mas tem vários banquinhos para você sentar fazer um piquenique aí tem o playground e aqui embaixo é o paredão do Varvito olha só que paisagem bonita, hein gente aqui de Itu então o parque pessoal você desce vai percorrendo em círculo até chegar aqui na saída olha aqui a gente também consegue ver a rocha olha bem pessoal agora eu vou passar para vocês as informações caso você também queira conhecer aqui o parque geológico do Varvito que fica aqui na cidade de Itu no interior de São Paulo bom o parque abre de terça a domingo das 8 às 17 horas e tem entrada gratuita e como vocês podem ver aqui também tem estacionamento dentro do parque e o estacionamento também é de graça bem pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo com mais uma dica de passeio pelo interior de São Paulo bem perto da capital se você tiver oportunidade vem aqui para a região de Itu e Salto porque está sim de ponto turístico para você visitar e a maioria deles gratuitos viu e aqui sobre o parque geológico do Varvito é muito bonito arborizado tem vários locais para você trazer sua família e fazer um piquenique e claro conhecer bem de pertinho a rocha do Varvito que é da época da era do gelo eu espero muito que vocês tenham gostado inclusive se você gostou lembra de deixar o seu like para mim tá bom um super beijo e até o próximo destino tchau tchau tchau